Olá, nós estamos aqui mais uma vez para o programa Alô CETESB. Seja muito bem-vindo. Você já ouviu o ditado popular que diz que é melhor prevenir do que remediar? Ele é muito verdadeiro, né? E verdadeiro também nas atividades, porque muitas vezes, quando se trata de meio ambiente, se não houver a verdadeira prevenção, nós podemos ter problemas muito sérios. Isso acontece, por exemplo, naquelas atividades que são relacionadas a produtos químicos e que, portanto, têm um risco efetivo de causar danos não só ao meio ambiente, mas também às pessoas e muitas vezes, inclusive, desastres ambientais. E é exatamente esse o tema que nós vamos trabalhar no Alô CETESB de hoje, discutir um pouco a criação da área e do setor de atendimento a emergências. Isso aconteceu há 42 anos, em função de um acidente muito grave com derramamento de óleo na região de São Sebastião, no litoral paulista. Então, esta área foi criada na CETESB, muito mais voltada para atender problemas do ponto de vista dos produtos químicos, do setor do petróleo e, com o tempo, ela foi se desenvolvendo e se espraiando para outros temas, porque as atividades desenvolvidas pela CETESB, elas são voltadas para atender os interesses da população do Estado de São Paulo e, por isso, efetivamente, a área foi crescendo, justamente porque tivemos outros eventos. Assim, essa área, hoje, depois de 42 anos, atende também muitos eventos que decorrem de acidentes rodoviários, do setor da atividade industrial e do setor de transportes de uma forma geral. Hoje, nós vamos falar sobre esse tema. Fique conosco! Olá! Estamos aqui com o nosso programa Alô CETESB e você é muito bem-vindo. No dia de hoje, vamos explorar um tema que é fundamental, justamente o atendimento a emergências químicas. Esse setor da CETESB, que teve início e foi fundado há 42 anos por conta de um evento, um acidente que ocorreu com o petroleiro Brazilian Marina e que gerou uma contaminação e um vazamento de óleo em torno de 6 mil toneladas. Então, para falar desse assunto, que diz respeito ao nosso dia a dia, diz respeito à necessidade de prevenção, nós contamos hoje com a presença do Mauro Teixeira. Muito bom recebê-lo, Mauro. Mauro que é gerente do nosso setor de atendimento a emergências na CETESB. O Mauro é mestre em tecnologia ambiental pelo IPT da USP, é tecnólogo, é advogado e foi exatamente onde eu o conheci, fazendo um curso, na verdade, em que nós tivemos o prazer de nos conhecer. Ele é professor universitário, especialista em direito ambiental pela Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo e tem uma atuação importantíssima na área de emergências há 28 anos na CETESB. Então, Mauro, muito obrigada por aceitar o nosso convite e dessa oportunidade de falar um pouco mais para as pessoas sobre o que é o setor de emergências químicas da CETESB e que tipo de trabalho é feito, a importância, na verdade, desse setor. Porque quando nós olhamos para esse atendimento de eventos como desastres, nós sempre temos aquela ideia de que não há necessidade, até o momento em que ocorre o evento. E aí, efetivamente, tudo tem que estar muito bem planejado. E eu queria começar, na verdade, perguntando exatamente isso para você, Mauro. Qual é o papel da CETESB, da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no atendimento a acidentes? Boa tarde, doutora Patrícia. Agradeço o convite e a oportunidade de poder estar falando um pouco mais sobre a nossa atividade. É um privilégio estar aqui. O setor de atendimentos à emergência da CETESB foi criado por conta de uma necessidade. No final dos anos 70, início dos anos 80, os acidentes envolviam, na sua maioria, demandas de grande porte, impactos bastante significativos. A CETESB, naquela época, já iniciava um plano de recuperação ambiental do litoral, principalmente de Cubatão. A época foi classificada pela Organização das Nações Unidas como o município mais poluído do mundo. E a CETESB já tinha um trabalho sério e forte nesse sentido. As ocorrências com derramamentos de óleo, de petróleo, eram frequentes. Os impactos bastante significativos e causavam muita consternação na população. E a CETESB sentiu a necessidade de criar um grupo cativo para essa finalidade. E quando o fez, o grupo não nasceu só com uma missão corretiva pós-acidente. Ele nasceu também com uma proposta de ações preventivas no sentido de diminuir essa frequência e essa severidade. Então, junto com o setor de atendimento a emergências, dentro da mesma divisão, nasceu também o setor de análise de riscos. Que, através dos estudos técnicos, tem uma ação essencialmente preventiva. A emergência tem uma ação inicial, hoje já não é assim, mas ela nasceu para ser corretiva. E, a partir daí, o grupo foi criando expertise, foi se especializando, os acidentes aconteciam. E hoje nós somamos, de 1978 até a presente data, quase 12 mil atendimentos. Então, a CETESB realizou quase 12 mil atendimentos. São números bem expressivos, realmente, nesse período. Mas, eu acho interessante também notar que nós, quando acompanhamos a ocorrência de eventos, de acidentes, podemos perceber que tem havido uma tendência de diminuição nesses eventos. Eles têm sido em menor número de ocorrência. Eu acho que isso também mostra o acerto em que esse setor se preocupasse com a prevenção de acidentes, e não simplesmente com o atendimento, com a resposta, por assim dizer. Mas, vocês que atendem nessa área, com certeza também estão expostos a certos riscos, já que estão trabalhando com produtos químicos, enfim, com componentes que têm ali um risco maior. Então, para vocês, como funciona lidar com esse risco? E como que a equipe se prepara também para lidar com esse tipo de risco no atendimento que presta? Bom, Antônio Patrícia, excelente pergunta. O tipo de risco a que a equipe está exposta é bastante amplo. Não é só o risco químico, nós temos o risco de outros acidentes. Por atendermos a maioria das ocorrências numa região urbana, metade dos nossos atendimentos são na região metropolitana de São Paulo. Então, estamos sujeitos a risco de violência, além do produto em si. O papel da CETESM é atender todo tipo de ocorrência envolvendo substâncias químicas que fazem parte da cadeia produtiva desse processo, envolvendo indústria, transporte, armazenamento, revenda como postos de abastecimento de combustíveis. E atendemos também produtos não químicos, não classificados como perigosos, mas que têm potencial de oferecer danos significativos ao meio ambiente. Permitir, posso até citar alguns exemplos. Claro. Leite, óleo vegetal, por exemplo, são transportados a granel em grandes volumes e quando ocorre um acidente e atinge um corpo d'água, por exemplo, a tendência é gerar danos bastante expressivos. Verdade. Não só atingindo os corpos d'água, mas mesmo a questão do solo, quando atinge o solo e gera problemas ambientais. Mas você falou, nesse período de 42 anos, a existência de mais ou menos 12 mil atendimentos, eventos. Eu tenho certeza que entre esses 12 mil existem alguns que marcaram mais o setor, que foram mais emblemáticos, seja pela sua abrangência do ponto de vista ambiental ou, eventualmente, do ponto de vista de pessoas envolvidas. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu mesma me recordo de um evento, a época em que eu estava à frente da Secretaria do Meio Ambiente, logo no início, foi em abril de 2015, se eu não me engano, onde nós tivemos um problema bastante sério na Baixada Santista e para o qual o setor de emergências da CETESB foi muito importante e eu tive, então, a oportunidade de conhecer melhor esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Então, se você puder explorar um pouco os casos mais emblemáticos, inclusive falando desse específico. Bom, nesse universo de quase 12 mil, eu poderia começar a destacar um que teve um impacto social e afetou bastante a nossa equipe à época, que foi o acidente na Vila Socorro, que vitimou centenas de pessoas, foi um evento realmente traumático, muito triste para o país. Nós tivemos, eu poderia destacar um também... Mas, antes de passar para o próximo, explica um pouquinho o que foi esse, porque nem todo mundo vai lembrar, né? Eu acho que quando nós falamos em Vila Socorro, vem a memória de que houve um acidente, mas que tipo de acidente foi esse? Que tipo de evento? Porque as pessoas, às vezes, têm isso na memória, né? Foi um vazamento num duto de combustível. A região, parte dessa região, dessa vila, era ocupada por palafitas. Muitas das pessoas recolheram esse combustível. A gasolina, na época, era bastante cara no começo dos anos 80. E muitas pessoas recolheram isso. E houve uma ignição. A maior parte das construções eram em madeiras. Então, esse fogo se alastrou de forma muito rápida. Oficialmente foram contabilizadas cerca de 90 vítimas. Mas há suspeitas de pelo menos 500 pessoas desaparecidas. Então, esse foi realmente bastante traumático. Em especial pelo número de pessoas atingidas, né? Fala um pouco desse de 2015, que foi justamente a época em que eu estava à frente da Secretaria do Meio Ambiente. 2015 foi um incêndio num terminal de combustíveis da Ultracargo. Esse incêndio acabou atingindo outros tanques com volumes bastante consideráveis. Foram nove dias de combate a incêndio. Foi a maior ocorrência de incêndio envolvendo substâncias químicas do mundo. O anterior era de Bansfield, no Reino Unido, que durou cerca de cinco dias. Essa ocorrência demandou nove dias de combate a incêndio. O corpo de bombeiros empregou um efetivo de quase mil homens. Foram milhões de litros d'água, milhares de litros de líquido gerador de espuma. Nós tivemos um impacto ambiental bastante significativo, um impacto econômico também bastante significativo. O porto ficou paralisado por vários dias, as atividades portuárias. Então, o Estado perdeu, o país perdeu muito com isso. Sim, eu lembro que a época, inclusive, o governo do Estado montou uma equipe para ficar em loco, verificando o encaminhamento, porque havia dúvidas se precisaria movimentar as pessoas, se eventualmente as pessoas que residiam no entorno teriam que ser retiradas dali. Foi realmente um evento muito traumático, mas também um evento que nos mostrou a importância do trabalho da CETESB. Eu, como secretária do Meio Ambiente, naquela oportunidade, pude conhecer um pouco mais desse trabalho, que foi primordial. E, à época, também tivemos apoio e conversamos muito com a ministra do Meio Ambiente, que era a Isabela Teixeira, para verificar encaminhamentos e necessidade até de eventuais produtos vindos de fora do Brasil. Mas, graças a Deus, conseguimos debelar, os bombeiros, em especial, conseguiram debelar o incêndio e a CETESB pôde prestar o seu trabalho. Eu queria... Você vai colocar mais algum ou não? Não, se você me permitir um complemento. Após esse evento e após a participação efetiva da CETESB, e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, nós tivemos mudanças bastante significativas nesse tipo de empreendimento. Muitos procedimentos foram revistos. As normas técnicas que embasavam esse tipo de instalação estão em processo de revisão. Acabou envolvendo outras agências. Hoje nós temos projetos dos quais a CETESB, o setor, participa e tem colaborado. Então, a partir desse evento, muita coisa mudou. Muita coisa mudou para melhorar. É verdade. E eu acho que é bem isso, né? É aprender com as lições e já mudar também os procedimentos para que nós tenhamos, na verdade, uma, vamos dizer, um sopesamento daqueles riscos dentro da situação, melhorando cada vez mais, seja a legislação, seja o procedimento. E, à época, contamos também com um grupo, juntamente com o Ministério Público, com a OAB da região, para poder discutir esses temas. Mas vocês atendem muitos eventos envolvendo produtos químicos e produtos perigosos. E eu acho que as pessoas têm essa curiosidade de saber quais são os principais problemas que vocês encontram ao prestarem esse tipo de atendimento. O que, de fato, acontece mais? Enfim, como vocês trabalham isso em relação a esses produtos? Bem, a nossa maior demanda, ela é gerada pelo transporte rodoviário de produtos perigosos. Produtos que são classificados como perigosos para atividade de transporte. Esse percentual, ele oscila entre 50% e 55%. E essa maior demanda de acidentes no transporte rodoviário, ela se dá em razão do modal de transportes adotado pelo país. Principalmente o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem dados únicos do país, cerca de 92%, 93% de toda a carga transportada é feita pelo modal rodoviário, incluindo os produtos perigosos, os produtos químicos. Então, é natural que essa demanda fosse maior. Tá certo. Acho que esse é um elemento que mostra também a característica do nosso estado e, em especial, do nosso país. Em comparação, por exemplo, com o contexto europeu, onde se utiliza muito o transporte ferroviário, e essa não é tanto a nossa característica. Por isso, até que a área de emergências teve que ser talhada dentro daquilo que é a característica do nosso estado e do nosso país. Nós podemos até seguir modelos que venham de fora, mas adaptados à nossa realidade. E esse é o grande ponto, eu diria. E, nesse caso, eu até perguntaria em relação aos equipamentos. Porque, que tipo de equipamento vocês utilizam? Como que vocês... Qual a importância desses equipamentos para poder fazer uma boa prestação desse trabalho ligado a emergências? Ótima pergunta, doutora Patrícia. Eu acho importante destacar que o papel dessa tese, do setor de atendimento a emergências, ele não é efetivamente de reparar o dano causado por um particular. Se assim fosse, nós estaremos socializando prejuízos. Mas, essa atividade, ela demanda recursos próprios, recursos cativos. E são necessários para que o grupo possa realizar uma atividade de avaliação desses riscos e perigos, quantificar isso, avaliar os impactos gerados aos meios ambientais. E, a partir daí, definir as exigências para a reparação desse dano causado. E eu diria, doutora Patrícia, que a grande expertise do grupo está justamente nessa avaliação de riscos e perigos, utilizando para isso a avaliação de perigo e risco químico, ele não pode se dar de forma subjetiva. Você não utiliza, por exemplo, os órgãos dos sentidos para isso. Você precisa de equipamentos. Esses equipamentos não são baratos. Esses equipamentos requerem manutenção, requerem capacitação para uso e interpretação desses dados. E nós utilizamos, nós temos viaturas cativas para essa finalidade, e utilizamos equipamentos de proteção próprios individuais, para que nós possamos entrar dessa forma naquilo que é chamado de zona quente, onde só quem está capacitado e instrumentado para isso pode entrar. Então, isso nos permite entrar nesse cenário acidental e fazer uma melhor avaliação disso. Não fosse esses recursos, pelas características dos acidentes envolvendo substâncias químicas, essa avaliação teria que se dar a uma distância considerável. E a CTSB acabou por conta dessa expertise, dessa diversidade de equipamentos de monitoramento ambiental, acabou angariando, acabou criando esse apoio necessário às outras instituições como um braço técnico. Então, você tem tomadas de decisões por parte dos setores de segurança pública, setor de saúde, e que precisam estar embasadas, embasadas com relação à identificação do produto, às concentrações, ao risco que isso representa. E essa resposta, ela precisa ser objetiva. E essa resposta se dá através do uso desses equipamentos de monitoramento. Você pode exemplificar com algum tipo de equipamento para que as pessoas saibam? Nós sabemos, inclusive, que os equipamentos que existem hoje no estado de São Paulo são aqueles que você encontra em qualquer país de primeiro mundo. se você for hoje para a Alemanha, você vai ver que são os mesmos tipos de equipamento. Nós tomamos todo esse cuidado porque é a proteção daqueles técnicos que vão fazer o atendimento e também essa necessidade de proximidade com o contato com o evento em si e o risco ali presente para poder fazer uma boa avaliação. Você pode dar um exemplo de equipamento? Posso. são equipamentos, são monitores de gases, são fotoionizadores, nós temos detectores de radioatividade, o contador Geiger também é um risco da qual a equipe está exposta. Nós, em regra, não sabemos, não temos uma informação completa sobre os riscos aos quais a equipe vai estar exposta. e radioatividade, por exemplo, é uma possibilidade. E outra necessidade, se só me permitir, eu gostaria de destacar, é que a maioria das substâncias, principalmente os gases, eles não possuem o que nós chamamos de propriedade de alerta. Ou seja, você não vai conseguir detectar a presença deles através dos órgãos dos sentidos. Então, eles são inodoros, eles não têm cor, e sem esses equipamentos, sem esses monitores, sem portáteis de detecção, nós sequer saberíamos se estaríamos expostos a um produto e a que concentração e que risco isso representaria. Portanto, é uma ferramenta indissociável da nossa atividade. não dá para falar em atendimento à emergência, em avaliação de riscos, sem os equipamentos de monitoramento, sem esses monitores, esses detectores de gases. Perfeito. Acho que esse é um ponto fundamental, porque sempre foi uma preocupação do governo do estado de São Paulo emprestar esse bom atendimento. Daí, porque isso envolve não só a capacitação dos nossos técnicos, mas as boas condições para que eles possam de fato prestar esse atendimento. E nós sabemos que não existe nada semelhante do ponto de vista de outros órgãos ambientais no nosso país que tenham essa expertise e, enfim, esse formato e esses equipamentos e técnicos para atendimento a essas situações. Mas também a CETESB se preocupa muito com a transferência desse conhecimento. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto. O setor, ele tem transferido a sua experiência para outros estados ou outros países? Vocês já ministraram cursos de formação para outros técnicos? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses aspectos e como isso tem sido feito no âmbito da CETESB. Perfeito. Doutor Patiço. Bom, eu, na minha opinião, acho que dentro das missões da CETESB, aqui eu considero uma das mais honrosas é justamente essa, de transmitir essa experiência, transmitir esse conhecimento. O setor sempre fez isso, sempre foi uma característica da nossa atividade. Nós temos uma série de outras atividades correlatas paralelas ao atendimento à emergência. Uma delas que demanda um número de horas a hora bastante considerável é a capacitação. Em 1992, o setor foi inserido como um centro colaborador para a preparação de emergências, de resposta a emergências da Organização Mundial de Saúde. e através desse convênio, através dessa parceria, nós tivemos oportunidade de levar essa capacitação para 13 países da América Latina, Caribe, Estados Unidos, estivemos em Miami também, ministrando um curso. E foi uma experiência bastante exitosa, bastante gratificante para todo o grupo. Eu posso dizer que nós levamos essa capacitação também através da CETESB para todos os estados da federação. E continuamos fazendo isso de uma forma continuada. Isso faz parte da nossa atividade. As demandas são bem grandes nesse sentido. Inclusive, estamos planejando, estamos construindo a possibilidade de levar essa capacitação numa modalidade EAD até para que a gente tenha condições de atender essa demanda. Então, faz parte da nossa atividade. Nós participamos, esses atendimentos, eles, quando acontecem esses acidentes, nós temos o envolvimento de uma série de outras agências. E há necessidade de levar essa capacitação para essas agências. As ações, elas são conjuntas e nós participamos de todos os grandes eventos que implicam num grande público, num aglomerado de pessoas, da possibilidade de você ter algum evento indesejado nesse sentido. Então, nós trabalhamos na Copa do Mundo, trabalhamos nas Olimpíadas, na época, as corridas de Fórmula Indy. Então, praticamente, todos os grandes eventos, nós somos convocados a fazer parte, não só no monitoramento, mas também ajudando no planejamento dessas, contribuindo para o planejamento dessas operações. Está certo, Mauro, eu acho que esse é um ponto importante, como a CETESB trabalha também nesse planejamento. É por isso que nós pudemos ver que houve, na verdade, um decréscimo nesses eventos e chamados também tecnicamente de desastres que muitas vezes vêm ocorrer do ponto de vista desses produtos. O Mauro também tocou num ponto importante que eu até volto um pouco atrás, que é a questão de que a CETESB não é responsável, por assim dizer, pela reparação do dano. Isso continua sendo de responsabilidade do causador do dano, mas a CETESB tem condição de avaliar a situação e inclusive propor medidas para o pós-evento, o que acaba sendo fundamental para que nós possamos reduzir o número de eventos e ocorrências. E pensando nisso, Mauro, eu vou para a nossa última pergunta, que é exatamente você que coordena esse setor tão importante, qual é a sua visão em termos de futuro do atendimento a emergências químicas? Você tocou na questão da possibilidade até de cursos de ensino à distância, nós estamos hoje num período de pandemia que de fato influenciou, mudou muita coisa, até ressalto a vocês que estamos sem máscara porque estamos respeitando a distância necessária para a segurança, mas sabemos que com essa mudança durante a pandemia nós vamos poder também trabalhar mais esses temas como os cursos à distância, isso nos mostrou a possibilidade desse trabalho mais à distância. E aí, como você enxerga o futuro dessa área, desse setor? Bom, doutor Patricio, nós, no geral, somos otimistas, porque as coisas mudaram de forma bastante significativa, hoje, para as empresas, a sua imagem é um ativo extremamente importante, às vezes, mais importante de uma valoração maior até do que o próprio ativo dessa empresa. Então, ninguém quer se envolver num acidente, aqueles que não investem efetivamente em prevenção, é porque não sabem efetivamente quanto custa, quanto custou um acidente. O pós, né? arrependo o evento e os seus defeitos. Exatamente, nessa obrigação de reparar o dano de forma integral, aquele dano causado ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Portanto, nós participamos desses grupos de trabalho preventivo, nós temos oportunidade de ver a seriedade com que o assunto é tratado, as mentalidades mudaram, as certificações vieram nesse sentido também para colaborar bastante, uma conduta negligente com relação aos aspectos de prevenção é um item que vai dificultar a realização de negócios, de parcerias, as empresas sérias mantêm distância desse tipo de conduta. a tecnologia tem sido aplicada na prevenção, principalmente com relação àquilo que gera a maior demanda de ocorrências ao setor, que é o transporte rodoviário. Então, a tecnologia embarcada nesse sentido, essas ocorrências na sua maioria têm como causa o erro humano gerado por sono, fadiga, distração e etc. e hoje você tem tecnologia embarcada que identificam esse tipo de conduta, que identificam a forma do motorista guiar, se ele está ou não propenso a causar um acidente e as empresas estão investindo nisso, estão investindo pesado nesse sentido. Portanto, a nossa expectativa nesse sentido é de otimismo. O transporte produto, o transporte marítimo, também investindo em tecnologia e essa tecnologia tende a prevenir e evitar esses acidentes associado à conduta daquele que conduz o seu negócio. Hoje, ter um acidente no seu currículo é algo sob o ponto de vista de negócios é algo extremamente prejudicial e ninguém quer isso. Perfeito. Mauro, eu queria agradecer a sua participação no nosso programa, dizer que foi um prazer recebê-lo, essa possibilidade de levar as pessoas um conhecimento melhor sobre o que é uma área tão relevante como a área e esse setor que atende emergências químicas. Também registrar o nosso sincero agradecimento a toda a equipe que presta esses trabalhos com tanto primor e dedicação. Então, para nós isso é muito importante. Nós falamos sempre que a CETESB não é uma empresa mas ela é formada por pessoas e o resultado do trabalho é o resultado decorrente de cada uma dessas pessoas. Então, nós agradecemos imensamente ao trabalho da área de emergências químicas e esse foi o nosso primeiro bloco do Alô CETESB de hoje que tratou do tema emergências químicas. Vamos agora pedimos que vocês continuem nos acompanhando porque nós vamos ver um pouquinho o outro lado dessa história. Como o setor privado tem trabalhado esse assunto. Muito obrigada, Mauro. Muito obrigada, doutora Patrícia. Muito obrigado. Estamos de volta com o programa Alô CETESB e é muito bom ter você acompanhando aquilo que nós fazemos na CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. No programa de hoje nós estamos abordando o tema das emergências químicas e esse segundo bloco é voltado justamente para a atuação do setor privado para nós entendermos a interface da CETESB com quem lida diretamente com esses riscos. E para esse propósito nós estamos recebendo um convidado muito especial que é na verdade o Martim Afonso Pena. Ele é engenheiro eletricista formado pela Escola de Engenharia Mauá. Ele tem pós-graduação em Administração de Empresas e atualmente é o diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria dos Álcalis Cloros Cloro e Derivados que é a Abiclor tão conhecida de todos nós. É também secretário-geral da Associação Latino-Americana da Indústria do Cloro Álcalis e Derivados a Clorossur e também secretário-executivo do Sindicato Nacional da Indústria de Álcalis o Sinalcalis. é presidente da Câmara Ambiental das Indústrias Químicas e Petroquímicas da CETESB um trabalho que nos orgulha bastante que é justamente estar em contato com o setor privado entender as demandas desse setor e poder avançar de acordo com os avanços que o setor pratica. Também gostaria de ressaltar para vocês que ele é membro do Comitê Gerencial do Conselho Mundial do Coro e também do Comitê Global de Advocacia e Ciência do Conselho Mundial do Cloro. É ex-presidente da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres que é a Brace. Portanto, não poderíamos ter um convidado melhor para falar desse tema. Muito obrigado. Martim, seja muito bem-vindo. Para nós é uma alegria nesse programa Alô CETESB recebê-lo e entender como o setor privado vem trabalhando. E eu acho que um ponto que é interessante para quem nos vê hoje é saber qual a contribuição desse setor. Como se coloca esse setor no Brasil hoje em termos até de PIB de produto interno bruto para que nós possamos entender a importância do setor que você representa. antes de mais nada muito obrigado pela oportunidade e parabéns a CETESB por mais esse programa de Alô CETESB de divulgação interna das ações da entidade do órgão ambiental e também do setor privado. Realmente o setor de cloroóculos é a base da cadeia produtiva de vários outros segmentos da indústria química de fertilizantes mesmo da indústria farmacêutica de medicamentos 85% de medicamentos são usam o cloro na sua fabricação ou na sua fórmula e além de tudo tem uso como desinfetante a ação desinfetante no tratamento de água esgoto então esse possivelmente seja a contribuição mais conhecida da sociedade em geral não é? Agora também eu vou aproveitar e fazer uma propaganda aqui claro está permitida outro item outro item que também faz parte do sistema de saneamento é o PVC então hoje 40% da produção de cloro é destinada a fabricação da resina de PVC e que leva 67% de cloro e a diferença 43% de etileno então é uma contribuição grande que o setor dá também na área de saneamento e aí doutora Patrícia até queria aproveitar e também comentar que entre os principais feitos do milênio de mil a dois mil que foi levantado pela revista Life e depois confirmados ou republicados pela revista Veja Milênio isso em 2000 o cloro a filtração e a desinfecção com cloro foi considerado entre os 100 maiores feitos contribuições o 46º ou seja muito bom eu acho importante que você traga essas informações porque muitas vezes para quem assiste de fora a pessoa vê no momento da ocorrência de um evento mas por que que essa atividade é permitida ou por que que nós utilizamos esse tipo de produto na verdade são produtos que dizem respeito ao nosso dia a dia eles são necessários para nos dar condições de uma qualidade de vida melhor inclusive para as pessoas então a questão não é simplesmente da abolição vamos dizer assim de produtos mas sim de uma boa regulação e de cuidados prevenção e aí eu aproveito para emendar na segunda questão em que todos nós conhecemos a chamada convenção de minamata que é justamente o nome de uma cidade no japão onde em meados do século 20 houve sim um acidente um problema do ponto de vista ali de mercúrio e que gerou efeitos e também gerou a necessidade de que os países se unissem para pensar em como trabalhar esse tema como dar a segurança devida e aí eu pergunto para você como nós estamos nos posicionando em termos de Brasil para poder na verdade trabalhar esses elementos previstos na convenção de minamata dentro do nosso país e também a contribuição do setor privado nesse sentido porque as pessoas precisam entender que não basta uma regulação do estado não basta que haja uma norma nós precisamos internalizar aquilo nos processos produtivos nas atividades econômicas e esse que é o grande ponto desejável é bom obrigado aí pelo tema que é bem interessante mesmo eu comecei a participar das discussões sobre o mercúrio em 1999 numa reunião do Conselho Mundial do Cloro em que eu fui representando América Latina e Caribe e estava lá também o pessoal da Europa representando então foi em Nairobi no Quênia e na sede das Nações Unidas para o Meio Ambiente então ali se começou a discutir e dali depois acabou então surgindo esses comitês de negociação intergovernamentais os INCs sobre a presidência do diplomata Fernando Lúrgues bem nós participamos ativamente como o Conselho Mundial do Cloro e em particular no caso do Brasil eu participei ativamente junto com os Ministérios do Meio Ambiente Saúde o Itamaraty Ministério de Relações Exteriores e o curioso é que eu mencionei o Fernando Lúrgues porque ele era o presidente mas nunca tinha ido a uma fábrica de cloroóculos então numa oportunidade que ele veio a Brasília aqui no Brasil eu convidei e ele foi a a então carbocloro hoje unipar em Cubatão plantou uma árvore depois queria saber como é que estava indo a árvore e ele ficou realmente muito bem impressionado com o que ele viu e isso passou quase que a ser uma referência no setor o que ele viu aqui no Brasil então são ações que a gente faz e às vezes não dá valor não, isso é muito interessante eu mesma tive a oportunidade de conhecer a antiga carbocloro numa visita com alunos de um curso de pós-graduação e nada melhor do que ir em loco entender todos os sistemas inclusive no caso deles sistemas do ponto de vista de avisos em caso de qualquer vazamento um planejamento para desocupação de população próxima tudo isso que é necessário quando se lida com um produto que é um produto importante que precisa estar ali um produto que nós necessitamos temos que usar mas que demanda cuidados que eu acho que é exatamente o ponto e aí eu queria aproveitar para te perguntar sobre esse setor de cloro e álcool quais são os planos que vocês têm como vocês trabalham na verdade o tema do atendimento a emergências nós vimos um pouco o que é o trabalho da CETESB mas para nós também é interessante entender como o próprio setor se organiza para atender a esses critérios de prevenção perfeito cada empresa cada empresa tem o seu programa interno dentro do limite de bateria interno tem o seu programa de atendimento a qualquer incidente ou acidente que ocorra dentro da planta fora da planta ou seja fora do limite de bateria da planta então nós temos o plano de auxílio mútuo o PAN da Biclore então esse plano ele é baseado numa experiência de sucesso do Cloreb que é um plano de atendimento a emergências do Cloreb Institute na Europa nos Estados Unidos e esse já tem mais de 70 anos muitos anos então o nosso PAN teve início em 2007 e a gente tem tido aí algumas algumas intervenções aí de sucesso quando necessário o o PAN ele exige que tanto o embarcador quanto o transportador e mesmo o usuário ele tenha conhecimento do da questão dos riscos associados ao transporte ao manuseio e ao próprio uso e quando existe alguma intervenção e nós somos acionados muitas vezes pelo ProQuímica né outras vezes pelo próprio transportador ou embarcador então a gente dispara o sistema interno de dentro de todas as entidades das produtoras de cloro dispara esse programa de atendimento à emergência então isso é dividido por regiões então aquela fábrica que estiver mais próxima da ocorrência então dá o primeiro atendimento e imediatamente e até 24 horas o dono do produto e a transportadora tem que estar no local além disso tem também a empresa de atendimento a emergências e a própria CETESB que muitas vezes também é acionada e algumas vezes até via CETESB a gente fica toma conhecimento de alguns incidentes e já fomos por exemplo acionados no caso de um vazamento de cloro não cilindro de cloro pela válvula então a CETESB nos avisou e nós mandamos uma equipe que então colocou um kit para estancar o vazamento da válvula e depois foi para uma fábrica para fazer o que nós chamamos de degasagem ou seja fazer a limpeza então esse trabalho próximo com a CETESB é direto eu acho que você tocou num ponto importante na verdade toda questão que demanda essa análise de riscos relativos a esses produtos ela precisa ser abordada de forma conjunta não há um trabalho somente público que possa ser prestado por exemplo pela companhia ambiental e ao mesmo tempo não há um trabalho feito apenas pelo setor privado mas é uma ajuda mútua um trabalho conjunto e aí eu queria aproveitar isso para perguntar um pouco sobre a questão de simulados se existe e se os simulados eles auxiliam na verdade se é importante que haja simulados para uma boa preparação das equipes que vão prestar atendimento os simulados eu classifico como um dos pontos altos da prevenção de incidentes ou acidentes do setor então nós temos já fizemos dez simulados o primeiro foi no canal de tráfego lá na Bahia isso há muito tempo atrás depois o último foi aqui os dois últimos que acho que falam é a pena fazer referência foi em parceria com duas concessionárias de rodovia a CCR que foi numa alça da estrada bandeirantes em Araciguara enfim e o outro que foi o ano passado foi com a Ecovias e nessa da Ecovias se usou nós usamos e foi acho que uma das primeiras vezes que se usou aqui no Brasil aqueles colchões pneumáticos para fazer o destombamento de carreta então foi um sucesso nós temos ouvido e é claro a CETESB sempre esteve presente atuando quando foi aqui no estado de São Paulo ou assistindo quando foi nos outros estados daqui da federação então esses vídeos que a gente fez servem inclusive de aprendizado lições aprendidas de como proceder num atendimento então são experiências muito valiosas que a gente faz eu acho que a questão dos próprios simulados e do trabalho conjunto ela nos leva àquele contexto mais interessante que quem está nos acompanhando no programa hoje talvez se for puxar na memória lembrar de grandes eventos envolvendo cloro ou outros produtos da mesma composição não vai lembrar na verdade porque essa parte do planejamento os simulados e a prevenção tem sido muito eficiente e esse é o grande objetivo que nós possamos ter de fato um planejamento que evite a ocorrência dos desastres em si dos eventos em si e possa trazer toda a segurança no desenvolvimento da atividade do setor que é de fato importante mas eu acho que as pessoas acabam tendo uma certa curiosidade eu vou explorar um pouquinho isso que é saber que tipo de modal é utilizado para transportar o que é mais utilizado para transporte dos produtos e também se vocês fazem uma orientação para quem recebe aqueles produtos porque nós temos estações de tratamento de esgoto de tratamento de água todas elas vão lidar com esse tipo de produto então como é a relação de vocês com esse vamos dizer usuário que recebe o produto perfeito bem em termos de modal nós temos o rodoviário que é o que prevalece então responde por 68% do cloro produzido e transportado nossa é bastante é bastante e a diferença 32% é por cloroduto quando vai de uma fábrica para outra duas fábricas então 32% que também é alto aqui desses 68% que eu comentei uma grande parte é por carretas 51% e os outros 17% são por cilindros cilindros de uma tonelada ou que a gente chama de tom containers ou cilindros menores de 50 60 quilos então esses são os modais esses são os modais de transporte aqui no Brasil lá fora lá fora lá fora tem também ferroviário e o setor globalmente tem muita experiência em transporte de cloro e outros produtos aí só da cáustica e ferroviário mas aqui prevalece o rodoviário pois é então nós percebemos que essa atuação preventiva tem funcionado e o Martim também preside a câmara que nós temos uma câmara ambiental de indústrias químicas e petroquímicas na CETESB o trabalho das câmaras para que você possa saber ele é associado ao nosso programa CETESB de portas abertas ele é associado a uma ideia de que nós temos que trabalhar em conjunto o órgão ambiental com o setor privado que desenvolve aquela atividade que está no dia a dia da atividade não vai caber aqui temos decisões de gabinete por assim dizer nós precisamos levar em conta a atividade e aquilo que de fato ocorre no setor e eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de presidir a câmara da importância desse trabalho conjunto dessa relação com a CETESB até porque nós temos que aprimorar sempre o nosso trabalho as nossas entregas no âmbito do estado de São Paulo certo bem para mim em particular é um grande prazer poder participar da câmara e ainda mais ser o presidente ela eu estou essa atividade a minha atividade ela foi retomada em abril do ano passado e que é na verdade muito interessante para a indústria e eu também computo muito interessante para a CETESB porque é um caminho de duas mãos ali não se trata de questão comercial é proibido tratar de questões comerciais é simples são só questões técnicas observando aí o código de conduta e integridade da CETESB os códigos de compliance das empresas então questões comerciais não são tratadas mas é uma oportunidade de ter um canal de comunicação para fluir melhor as informações do setor privado para a CETESB e vice-versa na Câmara então depois são criados os grupos de trabalho que daí sim esses analisam casos específicos ou assuntos específicos que são identificados na plenária da Câmara então esses grupos de trabalho fazem a sua avaliação depois apresentam a plenária da Câmara daí se aprovado na plenária da Câmara então daí é levado a aprovação à diretoria da CETESB e se aprovar então são implementados então isso esse mecanismo para mim além de facilitar a comunicação agiliza agiliza muito o processo então nós temos aí temos aí já dois grupos de trabalho pode falar um pouquinho do que esses dois grupos estão fazendo hoje? pois é um é de resíduos reclassificação de resíduos e outro é de prazo de vencimento de produtos então o CT1 é de reclassificação de resíduos acabou de se reunir inclusive e até uma das propostas da nossa proposta na Câmara é que mais pra frente quando evoluir um pouco o estudo também se trabalhar junto com a Câmara de Resíduos Câmara de Resíduos faz todo sentido é e o Sandro Tomás que é o secretário executivo e e o Mauro que me precedeu aqui então que é o suplente do Sandro então nós estamos trabalhando no momento oportuno pra ter juntar isso então eu acho que é um ganha-ganha é um ganha-ganha pra nós um ganha-ganha pra CETER então é interessante muito bom muito bom olha foi um prazer ouvir um pouco das suas experiências Martim trazer esse aprendizado de quem de fato conhece esse setor e pra nós como Estado de São Paulo como órgão ambiental do Estado de São Paulo nós valorizamos muito hoje a questão do chamado licenciamento dinâmico então nós precisamos buscar atender as necessidades daquilo que o setor privado vem trabalhando evoluindo de uma forma rápida e esse ambiente das câmaras ambientais é muito propício pra isso pra que o Estado de São Paulo esteja sempre sempre up to date nós diríamos assim ou seja avançado cumprindo o seu papel de um Estado que é precursor que é pioneiro do ponto de vista da temática ambiental da regulação e do próprio licenciamento isso então é sempre bom ouvir alguém que realmente conhece o setor como você e agradecendo já pela sua participação no CETESB de portas abertas nós vamos chegar ao final do nosso programa de hoje agradecendo a cada um de vocês que nos acompanha nesse dia num tema tão relevante que é o atendimento às emergências químicas e desejando que possamos em breve estar juntos novamente tratando de um outro tema de interesse de cada um de nós muito obrigada obrigada muito obrigado uma boa tarde bem esse foi o Alô CETESB de hoje abordando um tema que diz respeito ao nosso dia a dia o atendimento a emergências que podem ocorrer tanto no transporte quanto no desenvolvimento das atividades econômicas com isso nós pudemos ver essa área que se desenvolveu há 42 anos na CETESB e que hoje está muito atenta a qualquer tipo de evento para dar o atendimento necessário mas também pensando sempre em prevenção em primeiro lugar incentivando a prevenção e também ouvir um pouco daquilo que o setor privado vem fazendo no que diz respeito a atividade econômica ligada a produtos que tem um risco maior de gerar eventos como acidentes e desastres muito obrigada por estar conosco nesse dia e em breve voltaremos com outros temas do seu interesse e aí Obrigado.